A utilização do celular no trânsito foi a causa de pelo menos 4.200 acidentes com vítimas fatais no Brasil no ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Minas Gerais aparece como segundo estado que teve o maior número de registros de infrações de trânsito pelo uso do celular, com 30.834 casos. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas, de janeiro até esta segunda-feira, 562 motoristas foram autuados ao dirigir segurando o aparelho, 330 manuseando ele e 162 falando no celular. É uma das infrações mais corriqueiras que nós temos registradas pelos agentes da autoridade de trânsito e entre as maiores, como excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho, está não só a utilização, falar ao telefone, mas também como manusear ou segurar o telefone enquanto se pratica a condução dos veículos. Usar o celular enquanto dirige é infração gravíssima prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro. O motorista que for flagrado ao utilizar o aparelho está sujeito a uma multa de R$ 243,47, além de sete pontos na carteira de habilitação. Alguns locais são mais comuns de ver motoristas usando o aparelho, por exemplo, no semáforo. A utilização é proibida, mesmo no semáforo, que é a interrupção temporária do veículo, não se pode utilizar. Para a utilização do telefone é necessário parar, estacionar o veículo e aí sim fazer a utilização. E no semáforo pior ainda porque a pessoa acaba às vezes num déficit de atenção, deixando de colocar a velocidade no veículo, sair com o veículo. Isso prejudica toda aquela fila de veículos e o trabalho que é feito com relação à temporização semafórica. O uso do celular pode trazer três tipos de distrações aos motoristas. A primeira dela é digitar enquanto se dirige. A segunda é chamada distração visual, quando o motorista tira a atenção da via para ver uma mensagem, por exemplo. E a última é a chamada distração cognitiva, quando o uso do aparelho pode trazer algum tipo de emoção ao condutor, como por exemplo, alegria, tristeza ou mesmo nervosismo. O PRF recomenda que o condutor, quando ele estiver conduzindo o seu veículo, ele não manuseie aparelhos celulares ou algum outro aparelho eletrônico, porque isso vai tirar a atenção e alguns segundos que a pessoa não estiver prestando atenção na condução do veículo pode ser fatal. Quem viaja muitas vezes se orienta pelo GPS ou coloca música para ouvir durante o trajeto, algo que também pode provocar desatenção por parte do motorista. A falta de atenção ali manuseando algum aparelho pode causar um acidente.